Já tem o ponto start também Deixar ela esquentar o óleo assim Tem que dar uma limpadinha Só até ela chegar em 20 graus aqui A gente deixa mais queica porque lá no sul é muito mais frio Lá é muito mais frio Esse carro era do Rio Grande do Sul Ele ia pra lá, nem foi Lá é frio pra caramba Ela foi, ficou lá Acho que uns 4 meses Agora vai de volta Pô, eu tô tão feliz, cara Sério, eu tô feliz demais Tô feliz demais Que carro fera, velho Tá até com os adesivão, ó Vai até tão funcionando, filho Cê é louco, velho Que carro chave, velho Olha esse carro, irmão A sinfonia do motor parece aquelas moto que eu sei, né Nossa Tá aí, meus amigos Esse é o novo carro do canal BMW E36 já funcionando Cês vão chorar a hora que quiserem o projeto É, tudo carro mais zero que eu já vi do Brasil Forjada, turbo precision, tudo que dá Interior todo original, ó 60 mil quilômetros originais Deve ter 600 Desivindo o race Insano, irmão É de chorar, velho É, velho Aqueceu 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 É, não, tem que ser, mano Nas folgas É só pra saber Então de óleo aqui é 20,60 60 da Redline 60WT que é o de competição Eu uso aquele motor também na... Mas aqui a gente é parceiro da Redline O negócio da melhor qualidade do Brasil e do mundo, né Então é Redline Eu uso ambas as marcas aqui Só que a especificação tem que ser essa medida 20,60 O mais grosso que eu uso é o SI É 10,50 É, só que a especificação... Não, eu sei Mas é engraçado Esse é o primeiro carro que eu vou usar essa medida Não, é 15W50, SI, acho que era, né Acho que ele veio com um W pouco Que você mudou pra 15 O TT RS é 10,60 M3 5,40 Nossa, cada um... O 10,60 é um óleo grosso, já É No GTI e no TT É um óleo grosso, vai, entre aspas, assim É, não, tem que deixar lá esquentando É... Senão as bronzinas agradecem As folgas desses motores são maiores É um motor que ele tem um virabrigo muito comprido Então a gente tem problema de... Legal, vamos saber Então 20,60 nesse carro Headline Vou mostrar pra vocês o óleo que eles usam depois aqui Que é um G1 de competição E eu nunca usei esse óleo nos meus outros carros Ele é um acima do azul É um Vermilha embalagem da Headline Sim É que no caso, esse óleo tem mais teflon, né Que os outros E a gente troca todas as corridas Padrão Ainda mais os seis de drift Que morre pra caramba, né O tempo inteiro em alta no corte Corte, corte, corte Não tem jeito Precisa ser um óleo top, né, cara E no drift também rola uma questão Tipo assim, a... A gente para muito pra trocar pneu A gente para pra descansar E o que estraga, olha isso Tipo, essa diferença de temperatura Isso vai esquentar A gente pega um girador a diesel, por exemplo O girador liga ali E fica 30 dias ligado Não tem tanta degradação Quanto um carro que esquenta e esfria Várias vezes O carro de rua É, o carro de rua Tipo, o pior exemplo de carro de uso severo É aquela senhorinha que só usa o carro Pena a fadaria e volta pra casa Exato, é Nem esquenta O carro não chega na temperatura de funcionamento E tipo assim Isso é um ponto legal pra se falar Olha, esquenta um pouquinho e já esfria Esquenta um pouquinho e já esfria E ela deixa pra trocar com 10 mil quilômetros ali Pro nosso Aí você fala, meu, mas ela nem usa o carro Que mostra cheio de borra Tá ligado, ué, por que, será? É, é, é o uso severo Tipo, isso é um tipo de uso severo Tava vendo esse slipzinho lateral aqui É dela mesmo ou é da... É da M3 também Ele colocou conjunto É parada E só o retrovisor que... Que não quis colocar O carro que retrovisor é o mesmo da minha de corrida ali Por que ele não quis optar? Era horrível aquele retrovisor pra rua Eu acho bonito, velho Eu gosto mais do quadradinho Eu gosto mais do quadradinho Porque o carro é mais quadrado Ele é slipper, velho O carro é todo quadrado, né Tipo, as minhas Se o carro é quadrado Você vem com o retrovisor redondo Esse carro eu não vou mexer em nada Na verdade Nada, o carro tá bonito por dentro Tipo assim, se botasse uns bancos de concha Eu ia colocar o banco de concha Eu não deixei Eu acho que ia estragar o carro também O fato de ser slipperzão assim, né, cara Original Olha esse banco interior, cara Tá maravilhoso, né Os botões não tem o detalhe estragadinho Nada Mostra pra mim um pouco o DFT lá, então Vamos ver isso aí Quer que eu pegue a câmera aqui? Quem permite? Ah, volta de novo aí Não, voltou Calma, Zanito Aí A FT aqui a gente tem todas as informações, né Que você vai conseguir visualizar com o carro andando Que a temperatura do motor Que é a mais importante do arrefecimento, né Temperatura do ar Pressão de óleo do motor E pressão de combustível Como o motor tá desligado Então os mostradores vão ficar vermelhos Porque tá indicando uma pressão Abaixo do que eu deixei pra ser a mínima, né Perfeito E uma coisa que, tipo Você tá andando ali com o carro acelerando a rodovia Você tá, tipo, prestando atenção pra frente Você dá aquela batida de olho Se tiver alguma coisa vermelha assim Tem coisa errada É hora de você parar Tirar o pé Mas apesar que a gente já não tem os recursos pra cortar Então tá tudo funcionando Aqui a gente tem essa saída Genérica que é a parte da água, né A gente aperta aqui Então esse é o botãozinho que esguicha a água Que é o botão de partida E aqui é o controle de tração Então esse carro ali tem um controle de tração Por velocidade de roda Tá perfurado os discos ali? A gente pega na roda fônica original Hum, legal É bem mais seguro, né E melhor pra manutenção também futuramente Você precisa trocar um disco de freio Você precisa mandar no torneiro, no frezador Pra fazer a roda fônica Então aqui o controle de tração ligado, desligado Aqui na chave original O Renan da Hi-Tech colocou pra gente a troca de mapa, né Joga um pra frente, ó Trocou de mapa O mapa 500 roda E o mapa 600 roda Que legal E aqui, ó A gente puxa aqui É o two-step, né Pra trás Mas ele tem no pedal também O pedal seria o flat shift, né É Não precisa pisar tudo Não Não, precisa sim, ó Ah, não Ou só encostar Ah, ó Já sonou Passar na frente do postinho Então às vezes com um peguinha no rolling aqui Beleza, é melhor Já solta de uma vez É A gente gosta de ser escolando lá aqueles dias, lembra? Aham, aham Mas esse aqui é legal Mas agora no controle de largada também Ali na meia milha Pra eu já sair Opa Você consegue segurar o gelo lá em cima Segurar aqui Ou no pedal também É, boa Então pra trás é o Two-step E ali o two-step É Tem um ponto morto Aqui a gente tem a partida E Acho que daqui é só carregar, né Meu play Já vimos tudo, né O carro vai embora Parabéns, cara Parabéns Valeu, irmão Obrigado Eu tô muito feliz, cara Eu não tô nem acreditando, né Porque a gente acabou de pegar um S5 E esse carro já tava na mira faz tempo E sei que ele apareceu, né E Eu sempre declarei que esse carro ia ser meu É Sem palavras, cara Eu queria que Nossa Ó, um roletado Nossa, um paro Preciso, João, pai Olha o interior do carro Olha aqui atrás, turma Os bancos traseiros Tudo original, cara O carro é muito novo, cara Os tapetes, carpete O teto Painel, tabelieiro Tudo zero Ah, o ar-condicionado funciona, tá Pode ligar Raizão funciona normal O sistema original Não precisa ligar nada O cará é tudo Meu Deus, tô a marca Não gravar contigo lá Troquei Foi pro sul Andou lá, voltou, troquei E agora seria mais uma troca Tudo tortura pra sempre Ah, eu não tenho jeito Olha, top Tudo em dia, né Irmão, e tem algumas coisas do carro aqui Que a gente vai ter que carregar E tudo mais Não, não, tá tudo com ele, mano Ele vai ter que botar tudo numa caixa Lá do sul e mandar pro cedo É? Na primeira vez que esse carro foi pra ele Veio uma plataforma aqui, mano A gente pegou uma caixa e Mandou Mandou tudo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.